Música Isto parece-me um melhoramento, não acham? Para a próxima talvez possamos passar ao lado das paredes Por que é que eu tenho a sensação de que o nosso pequeno descanso terminou? O que é que achas que pode ser? Mitty? Esta não parece a Mitty que eu conheço? Isto não é brincadeira, elas estão a irradiar uma energia grande e extremamente negativa Wings the Limits